Então meus amores, com a carne de frango, você pode colocar o que você quiser, claro, mas com a carne aqui, ó, quase cozinhada, certo? Agora eu vou pegar e vou adicionar o inhame, que eu cortei 4 modelas, deixei cortado bem pequeno, certo? Mas o tamanho fica a seu tempo. E agora eu vou colocar, eu tô cozinhando na pressão porque é mais rápido, certo? Eu vou colocar o inhame na panela de pressão e vou deixar adernado e cozinhar a carne. Aí vai ser quando o inhame vai estar cozinhado também, certo? E vai ficar pronta a nossa sopa Fit Detox. Pronto, meus amores, essa é a nossa sopa Detox. Sopa de inhame, certo? Além dela ser detox, vai ajudar a desintoxicar o seu organismo, vai ajudar na redução do peso, no emagrecimento, ela ainda ajuda no sistema imunológico.